Olha aí, já não vou ser Joga, de novo Olha aí, Tinha Olha o voo e vai descendo Desce a mozinha quebrada Vai, 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 já não vou ser Bota a mão no chão Balançando Puxando De novo Bota a mão no chão Puxando Com o cajoso vai, bota a compressão Gira pra lá, vai no passinho da'res moledollar Bota a mão no chão Desce 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 Ai, já jô корot Eu vejo, eu tenho que fazer isso quanto mais sim Bota a mão no chão Puxando Viquinha na frente, ó Vira Débora Ana Beleza Tá vendo, olha eu bravo Você Vai, tia, vai, tia o 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